A CRIANÇA Samile tem 6 meses de idade ao xodó da casa, mas desde que nasceu os pais descobriram que ela tinha síndrome de aperte tipo 1, uma doença que afeta principalmente a região crâniana e acarreta deformações na face da criança. Quando a criança nasce, o cérebro ainda está crescendo rapidamente e para que isso aconteça, a calota óssea precisa ir se moldando e abrindo para que o cérebro vá ocupando espaço. Nesta doença, as fontanelas estão coladas de tal forma que a calota óssea não abre e o cérebro vai crescendo. E se ele está crescendo dentro de um espaço que não cresce, então termina dando um aperto de forma que vai dando problemas na manutenção do organismo. A menina nasceu com os dedinhos das mãos colados, o que também caracteriza a síndrome. Outro problema é que devido a formação da cabeça de Samile, ela só consegue respirar pela boca. Assim que ela nasceu, a gente viu que ela era uma pessoa diferente, não é pelos dedos que estavam grudados, porque a gente viu que a respiração era diferente quando não era uma criança normal. Aí o pessoal, o doutor Ivan, que percebeu que era uma pessoa que tinha esse síndrome. Aí passou para o neurologista em Corras Novas, aí ele disse que ela tinha síndrome de apés. No segundo dia, nós comecemos a lutar, né? Mas pela raridade desta síndrome, no Rio Grande do Norte não existem médicos especialistas neste tipo de problema. Samile foi encaminhada para fazer a primeira cirurgia em São Paulo, no próximo dia 28, custeada pelo SUS. Mas a viagem custa caro para a família e para conseguir recursos teve que fazer uma campanha com a ajuda do comércio local. São muitos os riscos da cirurgia, mas seu Orlando tem esperanças que a filha se recupere. Você também pode fazer sua parte, ligando para o telefone 9986-1147, ou fazendo doações através da conta corrente que aparece no vídeo. Alguém assim de fora, quando a gente tem rei em São Paulo, que a gente não conhece nada, se alguém quiser dar um apoio, ir lá no Centrinho, em Bauru, a gente aceita. Porque aqui, graças a Deus, todos estão ajudando, graças a Deus. Quem sabe assim, você ajuda a fazer a alegria de toda uma família. É tudo que a gente sonhou, assim, que era o xodal de casa. Sem ela, Maria, não tem mais nem graça viver. Sou apaixonado por ela.